Oi gente, hoje vamos falar aqui dessa duplinha shampoo e máscara silicone mix bambu. Bom gente, já tem um tempo que eu tô querendo trazer essa dupla aqui pra vocês, porque ela tem muitas contradições, né? Há quem ama e há quem odeia o silicone mix, tá? Eu preciso dizer pra vocês que eu gosto bastante, mas tenho algumas considerações pra fazer, principalmente pra cabelos descoloridos, cabelos loiros. O kit, gente, ele é bem nutritivo, tá? Ele contém vitamina E, vitamina C, vitamina F, óleo de cártamo e de almendra, tá? Tanto o shampoo quanto a máscara e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o shampoo, que é um shampoo amarelinho, como vocês podem ver aí, ele é bem consistente, gente, ele é durinho, então eu gosto do shampoo, tá misturando ele com um pouquinho de água e mexendo ele antes de colocar no cabelo molhado pra poder fazer a lavagem, tá? Isso geralmente eu faço em todos os shampoos que são mais consistentes, geralmente os shampoos transparentes e esse shampoo que não é transparente é amarelinho, mas ele também tem uma consistência grande e eu gosto de fazer dessa forma pra poder lavar o cabelo melhor, tá? A máscara, pelo contrário, ela já é bem maleável, ela é meia molinha, assim, ela cai do pote, tá? E ela espalha com facilidade pelo cabelo, conforme você vai massageando, você já sente o cabelo derretendo, o cabelo desmaiando mesmo, ela dá esse efeito de cabelo desmaiado pro cabelo, então ela é bem fácil de espalhar. É um produto que age em 3 minutos, então 3 minutos lá no chuveiro você já tem um bom resultado pro seu cabelo. Qual é a ressalva que eu preciso fazer pra cabelos descoloridos? Gente, o produto é muito rico em silicone, tá? Pra conter grande quantidade de silicone, gente, quando você vai descolorir um cabelo, se ele está sobrecarregado com silicone, você tem mais dificuldade pra abrir esse cabelo na descoloração, o cabelo pode esquentar com a ação das químicas, tá? Então, esse produto, pra cabelos descoloridos, não é indicado você fazer uso a longo prazo. Eu, por exemplo, gosto de usar, assim, uma vez cada 20 dias, e se eu tô perto de fazer a descoloração, eu evito produtos que contenham muito silicone, justamente pra que não dificulte na hora de fazer a descoloração, tá? Então, assim, pra cabelos descoloridos, o ideal é não usar esse produto a longo prazo, tá, gente? Agora, se o seu cabelo não é descolorido, se você tem um cabelo só com coloração, ou um cabelo natural, você pode se jogar aí, porque é o silicone que vai dar esse efeito de cabelo super solto. Gente, vocês batem o secador, o cabelo, sabe, ele fica muito, muito solto, fica bem levinho mesmo, e eu gosto muito do efeito que essa máscara dá pro cabelo. Eu usei o produto, sequei, ele dá muito brilho pro cabelo, o cabelo fica muito, muito, muito soltinho. Eu gosto demais do efeito, apesar de ter esse contra pra cabelos descoloridos, eu uso, eu gosto muito de usar. É o mesmo efeito daquele kit da Alce também, aqueles produtos de 3 minutos da Alce também, são bem ricos em silicone, mas se dão muito bem com o meu cabelo. Então não é porque ele pode atrapalhar na descoloração que eu vou deixar de usar, não, eu uso, mas moderadamente. Você vai encontrar o kit Silicon Mix lá na Ibella Cosméticos. A Ibella é parceira aqui do canal, aqui na descrição do vídeo tem o link da loja pra vocês estarem indo lá, estarem conferindo este e outros produtos lá na Ibella. A Ibella é uma loja online que revende produtos, tá, de várias marcas. Pra quem me pergunta, a linha Natúria você encontra na Ibella Cosméticos também, tá, a entrega é super rápida, a loja é super confiável. Espero muito que vocês tenham gostado da dica, do vídeo, tá. Não é inscrito aqui no canal, se inscreve então aqui, deixa o meu like aqui se você gostou. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!